Uma Kombi fabricada em 1992, que pertence à Secretaria da Educação, uma seria desativada, está ganhando uma nova função, a de biblioteca ambulante. A pintura e o grafite está nas mãos do artista urbano Lucas Anão e dos alunos da escola Aurélio Reis. Essa estante estava jogada, ela estava só parada ali, sem nada. Aí é interessante porque a gente recicla e também a gente está deixando mensagens que é o que a gente quer para a gente, para o Brasil, que é cultura, amor, paz, saúde. Eu gosto muito de ler livro de mitologia, então é um estilo de livro que eu me agrado a ler e que eu gosto. Eu me sinto livre no mundo dos livros para fazer o que eu quiser, imaginar, pensar, refletir. Então qualquer criança tem acesso, ela é acessível a qualquer pessoa, a qualquer criança. Então acho que isso já é um diferencial de uma biblioteca ambulante. Tchau, tchau.